Bom dia, nesta manhã a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com Andréas Renschler, presidente da Mercedes-Benz Carros e Vans no Brasil. E aqui em Brasília, às 11 horas da manhã, o IPEA vai divulgar um estudo sobre a renda dos brasileiros a partir da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2012, do IBGE. Dados preliminares deste estudo mostram que a população extremamente pobre caiu de 4,2% em 2011 para 3,6% no ano passado. O presidente do Instituto vai comentar como o Brasil cumpriu a meta das Nações Unidas de redução da pobreza antes de 2015. E vai falar sobre as contribuições de programas sociais como Bolsa Família, além da Previdência Social e também do salário mínimo para o cumprimento desta meta. Hoje de manhã também a Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura, vai lançar dois editais para a divulgação da cultura negra brasileira. O lançamento dos editais vai ser feito pela ministra da Cultura, Marta Suplicy. Daniela Almeida, direto do Planalto. E aí